Eu vou lavar minhas roupas na máquina, eu vou sempre colocar aqui no médio, aí eu venho aqui, coloco em 19 minutos e aqui apenas eu coloco aqui em agitação, eu seleciono esse botãozinho azul em agitação, ele vai pegar agitação, enxague e centrifugação, apenas isso. Não vou selecionar nenhum de molhos aqui, não precisa, é roupa de casa, é gasto desnecessário de energia e água, certo? Então todas as vezes que eu for lavar minha roupa na máquina, eu vou selecionar aqui no médio, vou selecionando 19 minutos rápido e vou selecionar a partir do agitação, aí pega agitação, enxague e centrifugação, apenas isso. E aí E aí